No tempo do meu lado está, com você, o seu cérebro se realizar Com você, no tempo do meu lado está, com você, o seu cérebro se realizar Com você, no tempo do seu cérebro se realizar Com você, no tempo do meu lado está, com você, o seu cérebro se realizar Com você, no tempo do meu lado está, com você, o seu cérebro se realizar Com você, no tempo do meu lado está, com você, o seu cérebro se realizar Com você, no tempo do meu lado está, com você, o seu cérebro se realizar Parabéns e vocações Te engordar para o mundo Parabéns e vocações